Música 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 M LGBTQA É isso aí, tudo isso é AMB, tudo isso é AMB Milobi, tudo isso é AMB, tudo isso é AMB Eu chego aí, que saber muito bom Que saber muito bom Me mandar um eia embora pra precisar Amém. O que você sabe? Tem sujeito e sai bem que brigue bem. O que você sabe? Eita que posso pôr mudando a vida. Tchau, amplificou. Eita que posso pôr mudando. Tchau, amplificou. Laruxa. Música Amém. 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 Amém.